E aí É, já não pode jogar em pé, não no MMA, no boxe No boxe, é... Eu acho que eu tenho uns dois nocautes, mano É? É, uns dois nocautes Eu tenho tipo umas 14 lutas de boxe amador Nocaute técnico ou nocaute? Nocaute técnico, é, tá, 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 não, de apagar o cara assim Eu acho que não eu apaguei não, cara No MMA O maluco lá do Container Street quase Já, já, o do Container ele apagou bonito ali, mano Já teve alguns outros também Na luta do batalho, eu apaguei o cara também O do Container, ele caiu Aí você bateu mais nele, né? Aí ele apagou É, ele já caiu zoado, ele quis levantar, eu bati, bati Fora que ele deu uma apagada lá, até tem uma foto Que ficou feia, tipo, da hora a foto Mas ficou meio feia, né, tipo, o cara assim E eu, tipo, gritando lá com o Dana White Certo, agora, tipo, que nem quando Eu conheci, eu trouxe a Luna Dredd Trouxe o Cezinha Trouxe uma rapaziada, o Thomas também, o Liquete Porra, que é Eu já amo luta Agora, quando eu ensino a rapaziada Quando a Luna foi nocauteada, mano Doando, doando meu coração Foda, né, mano? E o dela foi feio nocaute Foi feio, mano Caraca, doeu em mim, mano Foi foda, né? Doeu muito em você, mas em mim Não, foi... Que que foi? Foi foda, mano E esse é uma das coisas que eu acho mais assusta Os lutadores hoje em dia Principalmente quando eles chegam no alto nível UFC e tal, né? Tipo, é um medo de, mano... Virar highlight também, né? Exatamente Virar highlight, mano Exatamente Vai aparecer lá sempre você tomando Exato, exato Que nem o... O Aldo O que parece mais dele é o soco do McGregor Exato, o cara ficou dez anos invicto Dez anos invicto E é o McGregor dando uma só nele É... Tipo, tudo tem o ônus e o bônus nesse mundo, né, mano? Você já chegou próximo de ser nocauteado? Eu já tomei... Eu tomei um knockdown só uma vez Foi numa luta de boxe também De boxe Eu tomei pum, aí eu caí sentado Aí eu já me levantei Eu ia me levantar e fiquei de cócoras um pouco Até dar o oito Aí eu já levantei E aí eu ganhei a luta Eu consegui Tem no YouTube, ela Tem? Mas você não entendeu nada disso aí Você tomou? Nem vi de um dia Só vi depois que eu fui analisar E aí já foi um aprendizado Porque eu já vi que tipo Era um tipo de base que eu não... Tipo, de ataque que eu não podia fazer com as duas bases iguais Uhum Então tipo, tudo isso ajudou pra caramba Mas porra, é foda As pernas se perde assim na hora Do nada, né? Eu lembro no treino uma vez, mano Tava tipo... Quando eu vejo você eu lembrei como eu fazia Eu ficava meio que assim Meio que... Aí eu entrei e nem vi a mão Pum Quando eu vi no chão É, mano Mano, eu não entendi É foda Entendi nada Não dói, não tem nada disso Só tipo... Pum Desliga, né, mano? E o nocaute é exatamente esse É o golpe que você não olha Porque o susto que o seu corpo toma O cérebro não entende nada E ele desliga como defesa Só que é perigoso, né? Porque se ele desliga uma vez É, ficar muito tempo desligando Ele desliga mais fácil, tá ligado? É então Porque a meta é nunca desligar, né? Exato Se ele desligar é como se fosse uma mecanismo de defesa Sim E todo golpe que entra da mesma potência Ele vai pensar que vai defender assim Olha o... É foda Exato O bicho tem um queixinho que a gente chama de vidro, né? É, e fora a confiança do cara O cara não confia que ele... Pô, ele fica pensando tipo Pô, o cara vai tocar e eu não vou aguentar Então ele não quer tomar soco Então já tipo... Aí, mano, já é o começo da carreira começando Por isso que depois Esses caras que voltam e voltam bem aí Depois de ser nocauteado e tal São caras que a gente tem que tirar o chapéu porque... Porra, mano Quem que voltou assim? Teve o Matt Serra Teve alguns, é O Jorge St-Pierre voltou bem e tal Mas a maioria se você olhar... Não volta Só 10 A maioria Foda, mano Tu tenta lembrar agora dos caras que declinou assim de... Vários, mano A maioria que tava em destaque ali, né? Vários É, o Borrachim depois que perdeu pro Adesanya É, não lutou... Ele lutou com o Vetore É, o Vetore Que foi um lutão e tal Mas acabou que ele perdeu mesmo Uhum Mas o próprio Tominhas acabou, né? Tipo, perdendo algumas lutas O Tominhas Almeida, né, mano? Porra, o Tominhas foi... Nossa, o Tomas Almeida É, né? É um puta estrela do esporte pra gente Mas... Foi, mano, um astro Chegou no UFC 21-0 Nossa, rega zero de boxe Sabe, Tominhas Saudades Pô, e foi triste ver ele perdendo umas lutas ali E ele perdeu logo... Eu lembro que na época ele foi logo contra o Corey Garbrandt Que os dois eram invictos Sim, mano E quem ganhasse disputaria o cinturão, né? É, exato Foi essa exatamente que fez ele perder Aí depois pro Xanomali lá Xanomali agora... Esse cara é muito bom O Xanomali é brabo O Tominhas pegou e falou Mano, eu queria de novo aí porque eu não lutei É, mano Ele ficou tipo... Ele falou, foi um saco de pagada pro maluco Põe aí do cara... Foda, mano Deve ser... Mas o cara eu acho que tá à frente mesmo Tipo, o... O cara tá voando, né? É, o cara, mano, foda Não tem como falar, né? Ele tá voando, né, mano? O Xanomali Que nem nomes que você acha que... Que vai ser campeão próximo, assim É, o Xanomali Com certeza é ele mesmo Mas sei lá, mano O... É que... Pra mim, o verde campeão ainda é o Peter Ian, tá? É, eu também, mano É, eu não curto o Oja Meisterna Tipo assim, vou te falar Que o Oja Meisterna é gente boa pra caramba Eu tava lá em Praia, no Vegas Mano, o cara tratava bem Troca a maior ideia Eu gostei dele pela pessoa dele, assim Mas eu gosto muito do Peter Ian, mano Luta muito Achei as duas lutas Eu achei uma sacanagem Como foi... Levada, assim A primeira ele fingiu ali pra... Ele fingiu pra... Fingiu, fingiu Todo mundo sabe Eu entendi o que ele quis falar também Ele falou assim, mano Se eu perdesse Eu teria que lutar mais quatro vezes Daria uma volta Talvez nunca conseguiria o cinturão Sim, sim Dá pra entender também Porque o cara fez ilegal, né? Óbvio, pô Óbvio Mas pro esporte Pros fãs Ver que não é dele o cinturão, tá ligado? Exato Nessa segunda, na última luta deles aí Não foi uma luta muito assim não Eu achei que o Ian ganhou Eu também achei Eu achei que o Peter Ian ganhou Na hora que deu pra ele, pô Eu achei que ele fez uma estratégia muito boa De manter as costas ali e tal Achei que, pô, ele foi muito bem ali Mas achei que, pô, no final O Peter Ian conseguiu buscar a vitória, tá ligado?